Olá, meio-dia e trinta e um, começa agora o meio-dia Catarina. Nós ficaremos juntos até a uma da tarde dessa quinta-feira, dia vinte e oito de setembro. E aqui você tem espaço garantido para opinar, falar sobre os problemas do seu bairro, criticar, evidentemente, e também nos dar sugestões de pauta. E como fazer isso, você sabe, é muito simples, basta acessar as nossas redes sociais, aquela que estiver mais próxima de você, nós estamos conectados. Então você pode mandar o seu recado para o Twitter e Instagram, em arroba meio-dia Catarina, a nossa fanpage no Facebook, barra meio-dia Catarina. E também pode mandar o recado para a gente através do nosso WhatsApp, 489-9608-7554. E no programa de hoje nós teremos uma entrevista aqui no estúdio com o lateral esquerdo do Havaí, o Kappa. Ele já está aqui em nossos estúdios, já confortavelmente sentado. Então você, torcedor havaiano, ou que tem alguma curiosidade sobre o Kappa, ou qualquer outro tipo de pergunta que queira fazer, então basta mandar essa pergunta através do nosso WhatsApp, Twitter, Instagram ou Facebook. que participe e interaja conosco. O Mô é só sorrisos hoje, não é, Mô? Até que enfim trouxeram o... Não, não, peraí. O último convidado de futebol que teve aqui, tirando o Pelidoro ontem que estava lançando o livro, que aliás o Pelidoro é havaiano, mas estava lançando o livro do Albini. Pelo amor de Deus, Mô. Vamos se respeitar, prestecendo serviço. Nossa, que nervoso, a vida também é tudo, Jô. Muito bem, olha só. E a partir de dezembro, o SUS irá distribuir um medicamento que previne a transmissão do vírus HIV. Santa Catarina é um dos primeiros estados em que o projeto será implantado. A profilaxia pré-exposição é uma estratégia de prevenção contra o vírus HIV para pessoas que possuem um risco maior de contrair a doença. São esses grupos que terão acesso ao medicamento, a partir de dezembro, de forma gratuita. O objetivo é observar a redução da transmissão do vírus em populações onde a transmissão do vírus é maior. É onde a ocorrência de novos casos vem sendo observada como especial, especialmente grande. Então serão casais sob discordantes, ou seja, aquelas pessoas onde um é portador do vírus e o outro não. Homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo masculino e feminino e pessoas transgêneras. Superando em um terço a média nacional, Santa Catarina tem a segunda maior taxa de detecção do vírus da AIDS no Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul. São 31,9 casos a cada 100 mil habitantes. E por esse número, o Estado foi um dos 11 escolhidos pelo Ministério da Saúde para o início da distribuição do medicamento que previne a AIDS pelo SUS. Os medicamentos vão beneficiar cerca de 7 mil pessoas no país durante um ano. O Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS em Santa Catarina, que desenvolve inúmeros projetos de acompanhamento e inclusão das pessoas com HIV, considera a nova opção de prevenção uma vitória. É uma luta também do GAPA, com certeza, de todas as ONGs que lutam com isso, toda a população como um todo. E a gente espera que a população aceite melhor isso, né? Lembrando que, claro, é para um público específico, mas a gente entende, esse público específico é mais vulnerável, então ele vai ter mais, digamos que, um pouco de medo até aceitar, né? Apesar do avanço, é importante lembrar que relações sexuais protegidas continuam sendo a melhor forma de prevenção. E se existe a dúvida, é importante fazer o teste, que é simples e pode ser feito, inclusive, no GAPA. O GAPA, um dos serviços que ele oferece à população é o teste de fluido oral, né? De HIV, temos o teste também de hepatite e sífilis. Todos os dias pela manhã, de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, a pessoa pode agendar um horário que a gente tem disponível esse serviço lá. Muito bem, termina amanhã o prazo para empresas e pessoas jurídicas aderirem ao REFIS, o programa de refinanciamento de dívidas tributárias. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação já está chegando a nove bilhões de reais. Esse bom desempenho fez o governo ser favorável a não aprovação do novo REFIS, mas de uma versão alternativa, com pagamento menor de entrada para as dívidas menores e desconto maior nas multas para quem decidir pelo parcelamento. Mais uma alternativa de lucro no campo. No campo no oeste do estado, muitos agricultores já investem na produção de silagem, o alimento para animais do campo, como por exemplo o gado. A silagem é utilizada para alimentar os animais durante o inverno e períodos de estiagem, para acompanhar o crescimento do setor leiteiro. Os produtores rurais ampliaram a área destinada ao cultivo de milho para silagem. Só na última safra, foram produzidos mais de 9 milhões de toneladas, 14% a mais do que na safra de 2015 e 2016. E a expectativa é que neste ano seja ainda maior. A produção de silagem no oeste e extremo-oeste catarinense somam mais de 105 mil hectares, 48% da área plantada do estado. Na última safra, foram colhidas mais de 4 milhões de toneladas e o produto teve um aumento de 30% nos últimos anos. Os agricultores catarinenses devem destinar 318 mil hectares ao plantio de milho na safra desse ano, 12% a menos do que no ano passado. Por conta disso, a produção também ficará menor, em torno de 2,6 milhões de toneladas, 16% a menos do que na safra de 2016-2017. E o número de atendimento para castrações aumentou em Florianópolis. O serviço é oferecido de graça pela Diretoria de Bem-Estar Animal, mas para famílias de baixa renda. Além das castrações, a unidade cuida e abriga animais para adoção. A castração é considerada essencial para a saúde do animal, evita doenças e também possíveis abandonos. De janeiro a julho, a Diretoria de Bem-Estar Animal ampliou os atendimentos em 69%. As cirurgias de esterilização passaram de 103 para 339. E nas comunidades de Florianópolis, foram 2.350 cirurgias de castração neste período. Você evita a proliferação de animais, quer dizer, o abandono desses animais, mesmo filhotes sendo abandonados na casa do vizinho ou na rua, né? Você controla também as doenças, com menos animais, problemas como a leishmaniose, por exemplo, ela fica restrita porque você tem um número menor de animais na rua. O atendimento é realizado de segunda a sexta na unidade que fica no bairro Itacorubi. Além disso, de terça a quinta, um caminhão vai até as comunidades buscar, castrar e levar os animais de volta. O serviço é oferecido de graça e é disponibilizado a famílias com renda de até dois salários mínimos. Nasce 12 filhotes, você vai ter que fazer campanha de doação desses animais, vacinação desses animais. É muito trabalho para a pessoa. Além das castrações, a Diretoria de Bem-Estar Animal cuida e oferece animais para adoção. As famílias interessadas devem realizar um cadastro e podem conhecer e interagir com os animais. As visitas ocorrem principalmente nos sábados, quando é realizada a cão-terapia. A ação promove a interação da comunidade com os cães e centenas de pessoas participam. Mas eles estão aqui a semana inteira e é só chegar perto que ficam assim, agitados. Atualmente, são cerca de 120 cães e 20 gatos disponíveis para adoção. Todos foram vítimas de maus tratos e por isso hoje estão aqui, recebendo alimentação, carinho e todos os cuidados necessários até que um novo dono apareça. A adoção é um ato de amor, né? Se você quer ter um companheiro, vem aqui que a gente tem vários animais aí para doar. Vai, claro, a questão da castração, né? Muito da conscientização da população e por isso que nós, enquanto veículos de comunicação, a gente dá essa informação. Agora, cabe você aí do outro lado, que, por exemplo, se enquadra, né? Tem aí uma renda de até dois salários mínimos e lá levar no bem-estar animal e fazer a castração para, como muito bem disse o diretor do bem-estar animal, nesse sentido de evitar a proliferação de várias doenças que são causadas por esses animais. Agora, é claro, a questão também de adotar um bichinho, você tem que pensar muito, né? Seja um gatinho, seja um cachorrinho, tem que pensar muito porque gera custos, né? Quer ver, a gente vai na emoção, né? Para agradar um filho e tal e esquece depois que tem um custo, né? Você precisa vacinar, você precisa dar ração e aí o que acaba acontecendo? Muita gente acaba novamente colocando esses animais na rua. E uma pena que, pelo menos, por enquanto ainda, aí se eu estiver errado, vocês até podem me corrigir aí no WhatsApp, especialistas, veterinários, tal, é uma pena que, por enquanto, né, Nuno, a gente não consegue, através de vira-latas, saber até que tamanho ele chega. Porque, por exemplo, muita gente tem vontade de adotar um cãozinho, mas mora em apartamento. E aí cresce quase um leão dentro de casa, né? E fica complicado. Então, muitas pessoas acabam não fazendo a adoção de um bichinho por esse motivo, porque não sabem até o tamanho que ele vai chegar. E acabam comprando porque tem amor, sim, aos animais. Comprar também não quer dizer que o cidadão não tenha amor por um bichinho, né? Vai muito dessa situação de cada um, mas adotar, sim, é muito interessante. Quem sabe um dia, se chegar essa possibilidade, você saber quando um filhote, até que tamanho ele chegará, seria bem legal mesmo, porque, certamente, o número de animais adotados aumentaria consideravelmente. Muito bem, hein? E depois, no intervalo, vamos de futebol. Hoje nós vamos conversar com o lateral Kappa, um dos destaques do Havaí nessa temporada 2017. Você pode participar, hein? Basta mandar a sua pergunta ou comentar através das nossas redes sociais. E ainda, veja o que especialistas dizem sobre o árbitro de vídeo. No dia 42, a gente volta já! Meio dia, 44 minutos, voltamos com o meio-dia Catarina. E hoje nós temos aqui em nosso estúdio a presença do lateral esquerdo do Havaí, Kappa, 24 anos de idade. Ele que vem lá do interior da Bahia, Kappa. Primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui para o meio-dia Catarina e ser bajulado pelo mundo, né? Não poderia ser diferente, mas brincadeiras à parte, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço. Kappa, fala pra gente um pouquinho como é que você chegou, saiu lá da Bahia e foi parar aqui em Santa Catarina. Seu primeiro time aqui foi o Marcílio Dias. Como é que foi essa vinda de lá pra cá? Foi, eu vim pro Marcílio, tinha um primo que jogava no Marcílio e daí eu vim pro Júnior pra fazer um teste. Aí acabei passando o teste e fiquei. No ano seguinte eu fui pro profissional, ele saiu do Marcílio e aí eu continuei aqui no estado. E o seu primo ainda joga futebol ou já parou? Joga, joga. Ele tá em Portugal agora. Ah, tá em Portugal. Então a família já de jogadores, além do primo, tem mais ou não? Não, não. Só nós dois. E só vocês dois. Basta de sofrimento pra família dois, já tá bom demais, né? Tá bom, né? Tá bom. O momento que o Havaí reconstruiu dentro desse campeonato brasileiro da Série A foi uma coisa que chamou muita atenção, porque em determinado momento o trabalho do técnico Claudinei, consequentemente o rendimento do time dentro de campo, que daí afeta vocês, era muito questionado. Mas o que você atribuiu a essa reviravolta do Havaí dentro da competição de uma maneira tão expressiva? Ah, eu acho que o Havaí ia ter uma baixa, né? A gente vinha desde quando o Claudinei chegou, acho que há dez meses, se eu não me engano, numa boa fase. Terminou o brasileiro da Série B, continuou no catarinense. Então ia ter um momento da baixa. Infelizmente foi no primeiro turno, que a gente não esperava que fosse da maneira que foi. Mas a gente botou na cabeça que sabemos que temos um bom futebol a demonstrar e o nosso jogo voltou a ser aquele jogo fechadinho, que a gente tem que fazer um gol e se fechar. E consequentemente conseguimos os resultados no segundo turno, então uma caminhada boa. E sei que em determinado momento no Havaí também teve algum período questionado pela torcida. Como é que você lidou com isso? Até porque hoje, se não uma unanimidade, é quase uma unanimidade ainda ressacada, você tem muito carinho do torcedor azul. Sim, sim. O torcedor apoia bastante nos jogos em casa. Fora também tem uma expressão grande de torcedorzinho. Só que a cobrança é válida, né? Acho que nós jogadores nos cobramos também, pelo fato de a gente estar numa má fase. E para o torcedor ele quer que o time esteja sempre bem, né? Não quer que esteja passando por uma má fase. Mas a gente deu a volta por cima, estão mudando ainda e tomara que continue, né? Como é dito aí no futebol moderno e tal, o cinturão defensivo da Havaí hoje tem muita qualidade, né? O Leandro Silva do um lado, Betão alemão, você do outro lado, que apoia muito, assim como o Leandro, mas também não esquece nunca de marcar. Se construir uma defesa é com muito treino ou você acha que as peças às vezes não encaixam? O treino e a parceria dentro de campo, a gente impõe isso. Um tem que correr pelo outro, ainda mais a gente já dá a linha ali de trás, a gente não pode errar. Alguns da frente podem errar e vai explodir lá atrás e a gente tem que resolver o problema. Então um tem que correr pelo outro ou ajudar o outro que nos faz mais forte, né? Você já está há algum tempo aqui no sul do Brasil, veio lá do Nordeste, passou muita dificuldade por causa do frio. Algumas pessoas às vezes não entendem por que um jogador que vem do Nordeste, que é acostumado a jogar lá no Nordeste, vem para Santa Catarina ou para o sul do país e passa um período difícil de adaptação. Você passou por esse período difícil de adaptação ou não? Quando eu cheguei aqui foi uma época que estava muito frio, foi complicado para mim. Só que como eu já estou há um bom tempo, já acostumei, mas foi complicado no começo. Porque frio, eu imagino para vocês, que vem do Nordeste para cá, 20 graus é frio. É, ventou um pouquinho, já está muito se agajalha. Aqui não, aqui está todo momento. Quando está no inverno, você sai de casa e já tem que sair preparado. Muito bem, só deixa eu aproveitar aqui para abrir espaço para o pessoal que está interagindo conosco no WhatsApp. Muito obrigado a todos que estão participando. O Pedro Henrique do bairro Ipiranga, de São José, está perguntando para você, capa, as tu achas que o Havaí vai escapar do rebaixamento? Ah, creio que sim. A gente está num empenho grande para poder sair da... Já saímos da zona e agora se manter cada vez mais longe dela. Acho que a gente está no caminho certo. O Pedro Henrique é esse moço aí que tirou foto contigo. É, eu lembro dele. Lembro do Pedro Henrique. Legal, obrigado Pedro pela participação. O André está dizendo assim para ti, olha, admiração do torcedor rival, hein? Falar para o capa que ele está no time errado, no time do Mangue não vai ter futuro, vai jogar no maior do estado, Figueira. Legal também ter esse reconhecimento do torcedor adversário, porque prova que de fato o trabalho da gente de campo está funcionando. Sim, acho que a gente tem que ter o respeito, né? É adversário ali dentro de campo, mas eu estou no Havaí, tenho que honrar a camisa do Havaí. Mas é bom estar tendo esse reconhecimento de ambas as torcidas. É... Marcos Migossu está dizendo parabéns ao capa pelo excelente campeonato. Quando você chega numa Série A do Campeonato Brasileiro, você imagina que vai encontrar muita dificuldade. Na sua primeira Série A de Brasileirão, você encontrou essa dificuldade que eu imaginava ou pelo contrário? Porque é que a gente diga assim, ah, na Série A é até um pouco mais fácil, porque deu um espaço para jogar. Realmente é um pouco mais fácil, só que... Não passa a viver, por exemplo? Sim, deu mais espaço para jogar, só que a gente fica muito apreensivo por ser a Série A. Acho que era meu sonho jogar uma Série A, esse é meu primeiro ano. E... Está ali dentro, você está olhando jogadores que você só via na TV e tal, e você está marcando, acaba tendo aquele um pouco de nervosismo, mas quando ocorrer do jogo você se acostuma, você trata naturalmente. Até porque, você pega caras aí que imaginam, está acompanhando na Série B, né? Você tem 24 anos de data, está acompanhando na Série B ali, pega o Marco Rocha da Vida, acompanha esse pessoal, como é que você vai marcar esse cara e tal, gera essa apreensão, querendo ou não. Gera. O que jogou do meu lado foi o mais difícil para me marcar. O Apodi também, acho que eu conheço, deu trabalho. Bom, ele, hein? Deu bastante trabalho também. Deixa com a língua de fora, mas ele também deve ter dado trabalho para a terceira mesmo. É, acho que bateu de frente, né? Legal, ó. Boa tarde, Capa, manda um beijo para as meninas do Avai Chonadas. Um beijo para as meninas do Avai Chonadas. Estão sempre no jogo, torcendo pela gente. Legal, o Neide Palhaça está dizendo que o Capa é um baita jogador, tinha que jogar no Tigre. O pessoal está querendo levar o Figueirense, o Criciú, mas empregado não fica, Capa, não se preocupe. Graças a Deus, né? Legal, aí, meninas do Avai Chonadas aí que tiraram foto com o Capa. E eu vou aproveitar a presença do lateral esquerdo, Capa, do Avai aqui no estúdio, para a gente ver agora a opinião, Capa, de alguns especialistas em arbitragem sobre o recurso do ato de vídeo. Depois eu queria outra opinião, o que você acha sobre isso? O Avai, que nesse ano, no Campeonato Brasileiro, teve algumas penalidades que não foram marcadas a favor do Avai, bem polêmicas. Vamos ver, então, o que o pessoal está falando. Eu sou extremamente favorável. Acho que a tecnologia veio e não tem mais volta. Hoje já existe a tecnologia no futebol, no Signal Bip, que é o aparelhinho aquele quadro que usa no braço, e a bandeira tem eletrônica, tem o ponto aqui também, que o árbitro se comunica com os assistentes, com o quarto árbitro, não é? Não utilizaria a tecnologia como uma muleta, eu utilizaria como um suporte. Mas a qualidade do árbitro, a qualidade da equipe de arbitragem, ela nunca pode ser inferior à tecnologia que deve ser aplicada. A tecnologia, para alguns lances, ela tem que ter. Isso, nós já estamos atrasados. Entendeu? Estamos atrasados. Agora, não pode ser por tudo. Teve algumas coisas que aconteceram aí que não dá para provar. Eu não cheguei, eu só vi o comentário, que nem essa coisa que aconteceu com o Cacá lá no jogo, o cara foi brincar, deu um tapinha na cabeça, isso não existe, né? Antes era um árbitro em campo fazendo ***, agora são dois, um em campo e o outro na televisão. Eu acho que você tem que ter a organização e sim a tecnologia no futebol, desde que seja para todos. Não pode ter um telão no Maracanã para ver jogados e não ter o telão em Kishanamobim. É evidentemente que você não vai conseguir colocar toda a tecnologia na série D, na série C, na série 1 ou na série A, que é essa grande caixa de ressonância, que todo mundo está ligado, reflete inclusive nas outras séries. A televisão às vezes mostra o lance com clareza e outras vezes não mostra com clareza. E você tirar dúvida em cima de uma transmissão, onde você tem que parar para analisar mais de 5, 6 minutos, que é um absurdo. Eu acho que sou contra, eu acho que o erro do lado faz parte do contexto. É importante o erro do lado para a discussão do futebol, você vai ser um negócio tanto, você vai ser certinho, tudo bonitinho, tudo isso daí, ó. E não é por aí. Se você viu alguma coisa dentro do campo para marcar um pênalti, uma agressão, o que for, marque porque vai ter uma câmera que vai te salvar, vai ter uma câmera que vai mostrar. Só que também, se você viu e fez vista grossa, ah, vou fingir que não viu, você vai ser condenado por isso que também vai ter uma câmera que vai mostrar. Então eu sou extremamente favorável, tá? Por quê? Porque tudo que você viu dentro de campo você marca e na hora você vai ter uma dificuldade. Mas, posteriormente, todos vão ver que aquela sua atitude foi correta. Isso é coisa para pegar um lance igual da Copa do Mundo 2010, o lance do Lampard lá da Inglaterra, que a bola entrou um metro e pouco, sabe? De um pênalti, se foi dentro ou fora, alguma coisa, sabe? Tu tem um planejamento que há dois anos tu tá declarando que tu vai ter árbitro de vídeo e que tu tá nesse processo de implementação e de uma hora pra outra tu chega e diz amanhã vai ter, então eu acho que quebrou o planejamento, né? E aí alguma coisa errada existe, entendeu? Então, por isso que eu entendo que não pode ser, que tu tem que ser, eu sou defensor do árbitro de vídeo, mas tem que treinar essas pessoas como é que vai funcionar nos estádios, né? Nessas arenas, é possível colocar determinadas câmeras, todo esse trabalho que tem que ser feito. Bom, ganho, tem um lance do Havaí, o Capa já vai dar a opinião dele, mas vamos só relembrar o Havaí que, querendo ou não, né? Ao que tudo indica, teve uma interferência externa que seria com recurso de vídeo. Na minha opinião, viu, Capa, só ia oficializar uma situação como essa, quando o Atro deu a penalidade pro Havaí e aí depois na sequência voltou atrás. Eu queria saber a tua opinião, tu acha que é válido? Eu acho que não é válido, porque do momento que o Campeonato Brasileiro se encontra, já do meio pro final, agora botar um árbitro de vídeo vai gerar muita polêmica com esse lance do que aconteceu com a gente. A gente foi penalizado por isso e outros não foram. Aí agora vai ter o árbitro de vídeo. Então vai, a gente perdeu o ponto nessa partida. Sim. Querendo ou não, a gente perdeu o ponto. Então aí outros vão lucrar na frente, né? O ideal, no teu entendimento, então seria se fosse pra começar desde o início que eu tô começando. Desde o início, do início da competição. Aí valeria pra ti. Aí valeria. E vai ser uma ajuda a mais pro árbitro. Faz sentido. Mas agora do meio da competição, eu acho que vai ser desproporcional pra algumas equipes. Exatamente. Capa, ó, só pra fechar aqui, o Márcio mora aqui na Trindade, ele é de Serrinha, lá da Bahia, e tá dizendo assim, ó, nem Figueira, nem Tigre, nem Havaí. O Capa vai jogar no Corinthians. Que bom, hein? O conterrâneo da... Tomara que dê certo. Legal. Capa, agradeço demais a sua presença aqui, tá? Valeu, sucesso na carreira, continua sendo esse cara humilde e extremamente sincero aí nas suas análises e colocações. Parabéns. Eu que agradeço o espaço, agradeço a todo pelo carinho e muito obrigado. Valeu. E veja depois do intervalo, melhora na economia, faz com que as viagens ao exterior voltem a ficar mais frequentes para os brasileiros. Agora meio de 57 e a gente volta já. Meio dia, Catarina. Novos ares. Com a melhora na economia, as viagens ao exterior estão ficando mais frequentes para os brasileiros. Viagem em grupo não é novidade pra família Pim. Eles fazem isso todo ano. Tem até uniforme personalizado. Nós vamos para a Itália, Inglaterra, França e Grã-Bretanha. Desta vez até a Laura de um ano vai junto. E graças aos negócios da família. Um presente aí de um contrato novo aí que os pais ganharam. Aí resolveu presentear toda a família aí. Por causa da gente já melhora da economia mesmo aí, que a gente já conseguiu novos serviços aí. Quem frequenta os aeroportos internacionais tem notado os corredores mais cheios. De janeiro a agosto deste ano, os brasileiros gastaram quase 46 bilhões de reais no exterior. Alta de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos para o aumento da fila está no câmbio. Não só porque um real se valorizou em comparação a outras moedas, mas também porque está mais estável. Para se ter uma ideia, desde o início do ano, a variação em relação ao dólar foi de apenas 3%. E assim fica mais fácil se programar. A moeda brasileira, o real, em relação ao ano passado, ele valorizou. Quando valoriza a moeda, fica mais barato viajar, fica mais barato fazer compras. Então isso explica esse aumento das viagens internacionais. Daniel e Daniela não veem a hora de chegar à Itália. Além dos gastos com as passagens e hotel, tem os passeios da Lua de Mel e, quem sabe, umas comprinhas. Não tem como, casamento é casamento. Tem que abrir o bolso. Só em agosto, os brasileiros gastaram quase 5 bilhões e meio de reais lá fora. E se os negócios continuarem melhorando, a viagem da família Pinho em 2018 já tem destino certo. É Orlando novamente, né? Estados Unidos, lá é bom, né? Ei, coisa linda. O pessoal gosta de Orlando, viu, meu? E eu vou te levar por Orlando, tá, mu? Tu vai comigo, fica tranquilo. Tu vai comigo, ali no Orlando Scarpelli. Domingo em dia, Catarina, fica por aqui. Você é uma ótima tarde de quinta-feira. Nós voltaremos amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho